Bom, o gatinho ele faz... Esse gatinho aqui tá rouco, pessoal. Ele pegou muita chuva no último episódio. Né, Mimi? Como que você tá, meu gatinho? Pessoal, a gente aperta o botão, ó. E o gato fica miando. Eu tô muito feliz e com o apoio de vocês. Como vocês estão vendo aqui, nosso primeiro episódio bombou do simulador de gato. Né, seu gatinho esperto? É, ué. Mano, é sensacional. E, gente, olha o que eu desbloqueei aqui, ó. Um robô. E ele pode, ó, ligar a lanterna. Ó, ligar e desligar a lanterna, tá ligado? E esse robô, ele vai me ajudando, gente. Ele vai me seguindo, tá ligado? E ele vai me ajudando aí a passar pelos obstáculos. Cara, que sensacional. Eu ganhei um novo amigo. E é um robô, velho. Tá, eu tenho que ser desse apartamento. Mas eu não sei qual que é a senha, galera. Dessa porta, é pra você do CAP, mano. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Ih, qual que é o código, velho? Vamos tentar a porta principal. Qual a porta principal? Trinta e sete, quatro, oito. Acabei de ver uns... Trinta e sete, quatro, oito. Boa. Vai, gatinho. Ah, moleque. Ai, nossa, olha esse lugar, mano. Aquele elevador lá longe, acho que é importante. Tá, vamos... Entrar no balde. Caraca, que sensacional. E olha essa cidade aqui embaixo. Mano, que coisa bizarra. Isso aqui me lembra um pouco do The Last of Us. E muita gente concordou comigo. Olha embaixo, mano. São aqueles bichos que ficaram me perseguindo a última vez. Esse gatinho aqui, mano, é a coisa mais linda, ó. Espere, eu lembro o exterior. Tenho a sensação de já ter estado aqui antes. Prometi alguém que iria até lá. Caraca, mano. Esse robô, ele vai me ajudar muito. Nova memória recuperada. Bom, vamos seguir, galera. Véi, essa cidade, ela tá toda destruída. Dá até medo. Vamos aqui pelo baldinho, ó. Caraca. Olha esses bichos, mano. Só de ver, eles já me dá arrepio. Ai, 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 ai. Vai. Meu Deus, tem uma pessoa ali, gente. A favela. Caraca, o gatinho na favela. Tu tá com medo? Não, né? Oxe, apareceu um robô e ele saiu. Gente, eu não entendi qual que é a fita desse jogo. Tu tá com medo de mim por quê? Mano, tem um monte de robô, velho. Eu não entendi qual que é a lógica ainda. Olha, ó, ó. Todo mundo entrando pra dentro, velho. Ó. Ninguém gosta do gatinho, mano. Fecha não. Não é, você é bravinho, você é bonitinho. Deixa eu te conhecer. Eu não entendi nada que ele falou. Olha essas letras. Eles parecem ter um idioma próprio. Ah. Ó. Parou de tocar o alarme. E todo mundo agora abriu as lojas. Eu acho que eles vão me aceitar, velho. Como amigo. Esse cara parece saber muita coisa sobre a área. Não sei, mano. Não sei se deve mostrar o cartão pra ele. Ó, galera. Eu tenho que achar alguma forma de sair dessa favela agora, mano. Tá. Eu tenho que fazer o seguinte, galera. Eu tenho que ir lá em cima. Eu vou tentar escalar, ó. Eu sou ninja. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Gato sobe em qualquer lugar. Parece que o cara tá mijando aqui. Beleza. Tão reformando a casa. Olha o robô dormindo. Ai. Gatinho fiado da mãe. Beleza. Eu consigo passar aqui? Consigo. Nossa. Eu vou entrar numa casa. Tá nervoso. Tem comida aqui? Ah. Eu tô com fome. Oxe. Ai. Tô cego. Eu tô ficando cego. Eu tô cego. Eu tô cego, galera. Eu acho que eu tô cego. Eu tô com um saco na minha cabeça. Que gatinho maluco. Oxe. Tem uma vaca aqui, ó, galera. Foto de uma vaca. Ah. De volta pra casa 2. Eu lembro desse videogame. Esse aqui é o meu objetivo. Voltar pra casa, galera. Vamos ver se eu vou conseguir, mano. Ai. Eu vou ter que chegar lá naquela casa, lá, ó. Vamos pegar aqui o baldinho, ó. Cara, esse gatinho aqui tá muito aventureiro, hein, mano. Eu vou tentar chegar lá, ó. Vai, gatinho. Cara, que jogo sensacional, velho. Aqui, ó. Ó. Cheguei numa outra casa abandonada. Eu só quero saber onde que tá meus amigos, mano. Porque eu tinha uns amigos no primeiro episódio. Vocês se lembram daqueles gatinhos, né? Lembram dele, né? Que sensacional. Então tá eu e meus amigos aqui. Ó, ó, ó. Ó. Sai pra lá. Briga de gato, não. Mano. Olha o que que eu vou fazer. Eu vou entrar numa ventilação. Oxe. Entrei numa casa. Que gatinho esperto, mano. Entrei numa casa. Ai, tô quebrando tudo aqui. Ó. Ó o que que eu vou fazer aqui, ó. Caraca, que gatinho esperto, mano. Na moral, velho. Os gatos são muito inteligentes, mano. Caraca, velho. Ó, achei mais uma lembrança aqui, ó. Eu tenho que coletar essas lembranças. Ó, galera. Basicamente, eu tô na casa desse maluco ali, desse robô, né? E agora eu tenho que achar... Todos os cadernos dos amigos deles. Dos amigos dele. E entregar pra ele. Eu já achei dois, mano. Eu acho que ali eu devo... Ali eu devo encontrar mais alguma coisa ali naquela janelinha. Né, gatinho? É, tu tem que chegar ali. Eu vou tentar chegar ali, galera. Eu vou conseguir, ó. Ó que gatinho esperto, mano. Esqueça tudo. Vai, gatinho. Bebe água. Beleza. Posso até beber água ali na panela. Tá, eu tenho que dar uma fuçada aqui. Pra ver se eu encontro algum livro, galera. Tem que achar livro isso aqui. Achei. Achei um caderno. Ai, beleza. Agora, pessoal. Eu tenho que voltar... Lá aonde que eu tava e falar com aquela pessoa de novo. Então, vamos voltar lá com o gatinho esperto. Vai lá, gatinho. Aí, moço. Eu achei o último caderno. Eu tive que... Achar um monte de coisa, galera. Pra esse maluco. Ó. Boa. Ai, pula, 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 pula. É, galera. Eu achei todos os cadernos que faltavam. Ó, venha comigo. Ele quer que eu siga ele. Caraca, seguiu um robôzão, véi. Ó, ele vai colocar... E aí, irmão? Você tá vendo aquele prédio bem mais alto do que os outros? Deixa eu ver. Tô. Se instalar o transmissor no topo da torre, talvez possamos nos comunicar com toda a cidade. Talvez meus amigos ainda estejam lá fora. Novo item. Transceptor. Galera, eu tenho que instalar naquele prédio bem alto lá, ó. Naquela torre. Eu tenho que ir lá e instalar um receptor. Ah, moleque. Agora o negócio vai começar pra valer, gente. Caraca, mano. Por que essa cidade tá tão vermelha? Ô, gatinho. Ô, gatinho. Miau, miau. É, se eu miar eles ficam com medo? Ah, que nada. Eles vão me pegar. Eu não posso miar, véi. Senão vem aqueles negócios atrás de mim. Caraca, mano. Esses bichos estão tomando conta da cidade, mano. Eu fico arrepiado quando eu vejo esses bichos. Olha ali, ó. Olha aí, olha aí. Que que é isso, meu amigo robô? Vê pra mim. A cidade está cheia de neon. Não foi sempre assim. Havia limites de energia. Cara, eu tô recuperando algumas memórias aqui, ó. Boa. Agora eu pulo pra cá. Cara, que sensacional isso, mano. Na moral. Agora, olha isso. Eu tenho que vir aqui dentro dessa lata. Me jogar pra cá. Boa. Agora a gente sobe aqui. E sobe aqui, ó. Nossa senhora! Olha onde que eu tô, mano! O negócio aqui é... Ó. Fica se balançando. Vou perder as vidas do gato. Já pensou esses bichos virem atrás de mim, mano? Deus me livre. Ah! 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 Filha da mãe! Filha da mãe! Ai! Como que eu faço pra sair daqui? Ai! 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 Filha da mãe! Tu vai matar o gatinho! Filha da mãe! Olha como que ficou o gatinho! Ô bicho ruim, mano! Aê! Agora eu consegui passar. Caraca, que agonia, mano! Cara, essa cidade aqui tá... Bizarra, mano! Esse aqui que é o prédio? É. É esse prédio... Que eu devo... Escalar. Como que eu entro nesse prédio, velho? Na real. Ah! Pela tubulação! Muito esperto, hein, gatinho? Eu acho que eu vou chamar esse gato de Mincha. A gatinha Mincha. Porque a minha gata se chamava assim. Nossa Senhora. Filha da mãe. Tão pegando o rabo do gato! Comeram o meu gato. Vou deixar esses bichão trancados pra lá, ó. É a tática, né, mano? Eu não consigo chamar esses bichos pra cá, não, velho. Pra eles ficarem presos pro outro lado. Eu vou tentar fazer isso. Aqui, ó. Boa, deu certo. Agora eu tô aqui no guindaste. Ai, caramba. Ai, vocês me deixam. Caraca, sobe, limponzeira. Sobe, sobe, sobe com o gatinho. Ué, eu posso apertar uma alavanca aqui, ó. Ah, aí desce. O elevador. Ai. Ai, não adianta nem miar, né, gatinho? Pelo amor de Deus. Até o elevador vinho, eu tô lascado. Não, 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 não. Vamos pra lá, vocês. Ai, tô vivo. Olha, mano, eles tão grudando no elevador. Misericórdia. Cara, que jogo fantástico, pessoal. Que jogo fantástico, mano. Aê. Ufa. Estou aí. Estou aí vivo. My friend. Aqui, coloque o transeptor nessa antena. Aqui. Aqui, ó. Coloquei. E agora toda a cidade vai ser energizada? Vamos ver se o gatinho salvou a cidade. Olha. Tech. Tech. Cara, toda a cidade tá embaixo da... Tipo assim, a cidade tá sem eletricidade, né? Essa eu quero ver, mano. Olha que missão importantíssima que a gente fez, velho. Eu acho que ativou, né, mano? Eu acho que ativou a cidade, velho. É, lá embaixo, ó. Tá com luz, mano. A torre, pelo menos, eu liguei. Muito bizarro. Bom, vamos fazer um rapelzinho aqui, ó. Tiroleso, tirolesa. Ó o gatinho. Miau. Que gatinho top, mano. A favela parte 2. Eu tô aqui na casa do Momo. Eu tenho que achar o Momo agora, velho. Momo está onde? Onde que tá o Momo, galera? Tá no bar? Deixa eu ver se tá no bar. Tá, tá no bar. Eu acho que o bar, galera, fica lá embaixo. Lá de onde que a gente veio. Aqui, ó. O bar tá aqui, ó. Ei, bolinha de pelos. Vem aqui, consegui um sinal. Ó o meninão ali, ó. Tá ali, tá no computer. Alô, alguém está ouvindo? Estamos ouvindo. Somos da favela. Estamos procurando uma saída. A gente não deixa uma saída da favela, tá, galera? Pra vocês entenderem. Ó, galera. Eu tô aqui com o gatinho. A gente conseguiu comunicação com os amigos dele. Só que eles estão presos num lugar que a gente precisa agora ir no esgoto, tá ligado? Passar pelo esgoto. Só que eles falaram que é um lugar muito perigoso. O lugar mais perigoso da favela. É um lugar muito tenso pro gatinho. Bom, galera. Foi esse daqui, então, o nosso segundo episódio. Aqui do simulador de... Miau. De gato. Então deixa o like aí, galera. E o próximo episódio vai ser insano, hein? A gente vai tentar invadir o esgoto com o gatinho. Hoje a gente já... Mano, escalou aquele prédio. Foi uma aventura muito braba. Miau. Miau. Então, fique ligado no canal porque tem vídeo todo dia. 11 da manhã e às 2 e meia. Então, fique ligado aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Diga tchau, gatinho. Tchau, tchau.